20 de agosto O mavioso salmista de Israel 2 Samuel 23, 1 Entre todos os santos cujas vidas são relatadas nas escrituras, Davi possui o mais admirável, variado e instrutivo caráter. Na história de Davi encontramos provações e tentações que não encontraremos como um todo na história de outros santos de Deus de épocas passadas. Além disso, Davi é uma figura muito sugestiva da pessoa de Nosso Senhor. Davi conheceu todos os tipos de provações. Os reis têm seus problemas e Davi usava uma coroa. Os camponeses têm suas inquietações e Davi manejava o seu bordão de pastor. Os viajantes tinham muitas dificuldades e Davi habitou nas cavernas de Engedi. O capitão tem suas dificuldades e os filhos de Zeruia eram mais fortes que Davi. O salmista também foi provado em suas amizades. O seu conselheiro Aitofel o abandonou. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Os piores inimigos de Davi eram de sua própria casa. E os filhos foram a sua maior aflição. As tentações de riqueza e pobreza, de honra e humilhação, de saúde e fraqueza, todas elas provaram o seu poder em Davi. Ele tinha tentações externas que incomodavam sua paz e internas que arruinavam sua alegria. Logo que escapava de uma provação, Davi caía em outra. Nem saía de um período de desespero e sobressalto e era trazido às maiores profundezas e todos vagalhões de Deus rolavam sobre ele. Talvez por esta razão os salmos de Davi são em todos os lugares do mundo o deleite dos crentes maduros. Não importa qual seja a nossa condição interior, exultação ou abatimento, Davi retratou com exatidão os nossos sentimentos. Ele foi um mestre hábil do coração humano porque havia sido ensinado na melhor de todas as escolas. A escola da experiência pessoal sincera. Visto que estamos sendo ensinados nesta mesma escola, enquanto amadurecemos na graça e na idade, apreciamos os salmos de Davi e os consideramos pastos verdejantes. Oh, minha alma, permite que a experiência de Davi te aconselhe e te fortaleça neste dia. Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade. Acesse www.ministériofiel.com.br Música 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 Música